Salve, galera! Beleza? Halkymy Eyes! Estamos aqui para mais um capítulo da série do Zero Techs Curso de Erty! E galera, como vocês puderam ver no último capítulo, a gente foi atrás dos ovos! Isso aí, os ovos de dragões! E galera, vou jogar aqui alguns ovos já. Na verdade, acho que estou só com o Thiago aqui, né? Que ele deu pra gente pra já mostrar o dragãozinho deles. O que você tem aí? Nenhum! Você falou que estava com eles! Eita! Deixei na... Não, não vou deixar aqui não. Beleza, galera! Estava na geladeira lá. Eu coloquei no meio automático e deixei lá. Vou jogar eles aqui no chão, ver se vai incubar já. Nossa, o que está acontecendo aqui? Nossa, um me pirou no outro aqui, meu Deus! Tá, mas está tudo incubando aqui. Está tudo ok. E esse aqui de fogo é do Thiago. A Gabi depois conseguiu um lá, que a gente está procurando 150 para mim. E esse 155 é dela, que ela conseguiu lá no vídeo dela, beleza? Então está tudo ok aqui. Só que eu peguei os 150, né? Azarado, os outros dois pegavam os 55. Vou mostrar como ficou aqui embaixo para conseguir chocar os ovos, ó. Azarado, nada que eu peguei só com você. Se eu não tivesse ido lá buscar... Ah sim, mas eu digo como é o menor só, entendeu? Ah, tá. Tá vendo aqui, galera? Ficou tipo um aqui, tem que botar bastante ar. Não vai precisar nem de tantos assim, mas... Isso aqui já foi legal. Vocês vão pensar que você pode jogar ovo no chão assim, né? E já ir chocando, para quem não viu o vídeo de eu fazer na incubadora. Então beleza, está tudo ok aqui. Vamos esperar então aqui eles quase chocarem, beleza? Beleza, galera? Falta só 20 segundos aqui para chocar os ovos. Eu já fui ali na montanha e peguei um pouquinho de sal. Aquilo ali é sal, tá? E eu já vou na outra montanha também pegar um pouquinho de enxofre. Porque quando a gente for pegar os leites, que eu vou fazer sem escape, tá galera? Eu vou atrás de leite já. E vou deixar ele conservando com sal. Que legal. O Thiago já nasceu. Deu. É um mil. Aí, ó, que bonitos. Aí, ó. Nossa, você é meio brancão, que legal. Top, né? Aham. Mas já fica o verdão, que nem de poison mesmo. Meus status aqui. Nossa, o Dago ficou 8 mil de vida, velho. Meu tem 6 mil. Me li também. Muito mais alta dada do que o meu. Já deu sorte, hein? Vamos ver aqui que eu posso usar o meu aqui. Nossa, estamina mesmo? Eu não ganhei nada, né? Olha o do Thiago, Ralky. Ah, mas de peso, ó. Tá. Vai ser um dragãozinho de peso, então. Olha o do Thiago. Ah. Não tem mais que tirar movimentação, né? Só dar um U aqui mesmo. Então, beleza. Olha o do Thiago. Nossa, muita vida e me li, hein? Aí sim, galera. Então, uns dragãozinhos bem top aqui. O meu puxou mais peso mesmo. Então, vai ser um dragãozinho cargueiro. Então, beleza. Eu vou naquela montanha ali. Pra pegar o enxofre. Beleza, galerinha? Eu estou aqui na montanha. Vou mostrar pra vocês aqui no mapa onde ela fica. Essa aqui, mais uns 82 e 63, né? Minha casa fica ali naquela bolinha vermelha. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de enxofre. Essas pedrinhas do lado dessa casinha aqui. Que essa casinha já é do mapa. O Escojo tem essas casinhas aqui por todo o mapa. Não é igual a essa, né? Vários... Não tem como explicar, mas é essa casinha aqui, né? Então, beleza. Pegar um pouquinho de enxofre aqui e voltar pra base e fazer um pouco do sal em conserva. Então, bora lá. Beleza, galera. É... Eu já farmei tudo ali. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz. Deixa eu botar um pouquinho de gasolina, né? Cadê? Aqui. Tem uma gasolina aqui. Vou colocar essa aqui mesmo. Beleza. Só colocar aqui o enxofre e sal. E craftei aqui, ó. Cada craft dá 12. Só que tem um porém. Eles gastam muitos slots e ele... Gasta de uma forma meio rápida, né? Ele estraga o sal. Então, tem um segredinho pra você não estragar o sal. É usar o vaso. Vou botar aqui 6 vasos. Nesse cantinho aqui mesmo. Pra marcar a Gabi não pensa em usar esse cantinho pra nada. Qual cantinho? Um cantinho aqui. Então, beleza. Meu Deus. Tá aqui os vasos. Acho que eu vou fazer assim pra ficar mais bonito, né? Tá bom. Vamos pegar aqui o sal. Que eu lembro que em cada vaso não cabe muito sal, não. Vamos ver aqui quanto que é. Ó, é 4 slots só cada um. Só que dentro do vaso, galera, olha isso aqui. Dura 5... Meu Deus. Que que é esse negócio aqui? É 2 anos praticamente aí o negócio duro. É muito tempo. Então, tipo, basicamente nunca vai estragar seu sal. Vou dizer assim porque até 2 anos de sal aqui, eu... Eu já gastei isso aqui tudo fazendo outra coisa, né? E por que o sal? Porque se ele tá junto com alguma outra coisa, tipo, por exemplo, carne... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa carne aqui, ó. 10 minutos pra estragar. Vou pegar na mão. 21 minutos pra estragar. Então, se você deixar até na sua mão os itens que você tá, né... Levando, né? Ele vai demorar mais pra estragar. Isso é interessante, por exemplo, se eu formar Prime. Eu posso pegar e levar um... Um packzinho de sal. E eu consigo deixar muito mais tempo a Prime dentro do meu Dino. Então, isso é bem legal, né, galera? Então, beleza? Vamos lá, então, buscar os leites. Beleza, galera. A gente prendeu essa firma aqui sem querer. Porque o Thiago tá vindo aqui pra base. E o dragão começou a seguir ele do nada. Só que a gente vai matar ele porque a gente fez upar essas jantaves. E eu quero mostrar pra vocês, né? Como é que é a ravina, como é que puxa ali os dragões. Então... Só vamos esperar que termine essa tempestade. Porque durante a tempestade de raio, você não consegue usar a Cryopod. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tô clicando. Ela não funciona. Dá pra escutar até o barulho do meu mouse, né? Então, beleza. Pra passar a tempestade, a gente já volta aí. Beleza, acabou aqui a tempestade. E agora o... Por que o Golem, tá, galera? É... Ele não toma danos elementais. E ainda a resistência dele é muito mais alta do que os outros dinos. Tem que dar um dino, mas... O único problema dele... O único problema dele é o próprio dragão de poison. Porque mesmo ele não tomando dano muito alto do dragão de poison, esse veneno, às vezes, ele consegue acertar o player. E... Isso ignora... O bom que, tipo assim, ignora armadura. Então, você não toma dano na sua armadura, porém... O player toma muito dano. Ó, esse 82 que sai ali não foi dano no Golem. O Thiago deve ter tomado no player esse dano. Uhum. Ele tá... Não é porque ele tomou um dano alto no player. Olha isso. Não é, não me acertou de costas. Então. O bom é ficar de costas com o Golem, porque ele tem esse... Trecão aqui nas costas. O negócio ali das costas dele... Tanca bastante o dano. Onde é que tanca o dano? Não passa. Então, o dano não passa. Aí. Beleza. Agora não precisa fazer o quê? É. Tem até o barulhinho. Ah, sim. Ó, galera. Outra coisa também. Guarda essas garrinhas, porque ela usa pra fazer o boss. É quantos que você falou que é pra fazer o boss, Thiago? Não sei se você lembra. O alto que eu vi é 20 de cada. É 20 de cada. Então, vai guardando já, galera. Guarda tudo, porque... Nossa, 20 levels. Meu Deus. Um pouquinho de stamina aqui. É. Vamos precisar da... Do auxílio aqui. Do porco, né? Eu ia precisar. A gente chama o porco. A gente tá fazendo isso aqui também, galera. A gente tá levando o porco, porque os dragões dão muito dano nas argentaves. E aí, a gente tomou o dano e o porcão aqui já cura. O porco sabe como é que é, né? Então, beleza. Vou curar as argentaves aqui e bora lá. Beleza, galera. Já curei a águia aqui, ó. Com o nível que ela ganhou, ela pegou 11.126 de vida. Muita vida. Bora aqui ver a ravina. Vamos ver o que acontece aqui, né? Meu Deus. Essa ravina é gigantesca. E tá bem difícil achar os ovos aqui também, viu, galera? E tem que ser fêmea pra galera pra pegar o leite. Exatamente. Nossa, legal aí. Todos os órgãos que estão de raio já. E é macho ainda pra ajudar, né? Eu não quero, não quero saber. Vou pro outro lado. Esse cantinho aqui tá meio vazio, né? Engraçado, porque eu achei o meu almo 155 por aqui. Eu tô percebendo que tipo, parece que sempre embaixo das pontas tem almas. Eles só botam embaixo das pontas. Vai mais pro canto ali. O canto é lotado ali do lado direito. O problema é ser lotado. Esse é um lugar que tipo... É, então. Tinha que puxar tipo um isoladão. Se fosse mediano. Só porque eu falei da ponte... Olha o pai aqui. Falei aqui até, ó. É bem espalto aí mesmo. Então, parece que embaixo da ponte que eles botam, cara. Não sei o que acontece. É do que esse outro. 85 de fogo. Vou pegar. Agora vai vir. Agora vai vir. Certeza. Vou apertar o K aqui, galera. Que é o que tem uma visão. Eu sei da onde eles vão vir. Se vierem, né? Porque eu não tô vendo nenhum até agora. Mas vim de muito longe. Tenho certeza que eu vim pra menos um. Mas que isso? É que ele tem um aqui, mas ele tá bugado. Tá bugado? Aí agora desbugou. Só que eu não sei se é lote ou fêmea. Eita, cara. E pegou. E pegou. Seve pra cá, né? Pra esquerda. Tô indo pra baixo. Aí, ó. O Thiago já tá ali com o golem. Preparado. Se for, macho mata. Se for... Nossa, eu não esperava isso. O que? Eu não vi esse dragão de raio chegando. Eu faço isso aqui, galera. Até ele virar tudo de novo. E eu tô com um aqui também. Eu ganhei um tempinho. É macho ou fêmea seu? Pra passar por aqui, provavelmente vai ficar preso aqui na trap, velho. Por isso que a gente fez uma trap tão grande. A chance de ir aqui é muito pequena. Deixa eu ver o que que é aí. Eita, a Gabi trouxe outro também. O do Hulk é macho. É macho? Então pode dar ali nele. E o da Gabi na trap é... Pode fugir, ó. É um macho também, hein? Então mata. Ah, é. Fugiram. Então beleza, galera. A gente vai procurar uma fêmea aqui. Quando achar, a gente volta aí. Beleza, galera. Os dragões tão meio doidão aqui. Eles tão, sei lá... Com a cara na parede aqui. A cara na parede. Eu vou tentar... Olha isso aqui. O que que tá acontecendo com esses dragões? Aqui tem um dragão de relâmpago ali que parece ser nível alto. Aí, tá vindo outro ali atrás de mim. O dragão tá muito junto dos outros ali. Hum, esse aqui tá meio fêmea. Vai ter um monte. Aqui, isso. Ai. Você é macho ou fêmea? Fêmea. Então eu vou tirar o golem de perto. Fêmea 80. E pra ela não fugir, eu vou colocar o golem depois... Atrás dela? É, nas costinhas dela. Aí, ó. Prendeu já. Beleza. Só que acho que você ia pras costas dela ver isso aí, não? Nossa. Olha isso aqui, galera. Gambiar. E tem isso aqui, galera. Vocês não podem matar o Ivern Fêmea. Porque não vem leite. Você tem que derrubar a fêmea, tá, galera? Pra conseguir vir leite. E quanto maior o level do dragão, mais fácil fica de cuidar dele. Porque os dragões com level alto, eles tem mais fome. E aí eles pedem... E demoram, né? O intervalo de pedir leite. Então eu aconselho pra vocês aí não tentar cuidar de dragão level muito baixo. Porque senão eles vão ficar com muita fome. Agora é só derrubar aqui o dragão rapidão. Acho que nesse nível aqui deve ficar aí rápido, né? A gente precisa ainda achar um crossbow bom nos loot que a gente não conseguiu achar ainda. A gente tá formando os loot lá do deserto. Porque a gente não conseguiu nenhum crossbow bom ainda. Por isso que a gente tá ainda com o primitivo. E dá uma diferença boa aqui nas flechas que a gente gasta. E aqui não tem alfa, tipo Rafa, ou essas coisas... Exatamente, não tem alfa aqui, galera. Só o dragão mesmo. Mas acho que ele não dá essas coisas. E se traz ele pra cá, provavelmente ele quebraria a trap, né? Os alfas estão dando em pedra. Na dobra eu não sei, mas eu sei que pedra dá. Olha o dragãozinho, desmaia! Nossa, a insolação já tem 41%. Sobe muito rápido nessa parte do mapa. Principalmente não é muito demorado não, né? Mas faz tempo que eu não derrubo um dragãozinho com... Com crossbow normal, né? É, 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 com crossbow normal. Pode trazer o cavalo que pode dar umas coisas nele. Aí, caiu. Brincadeira do cavalo, tá, galera? Não vai trazer o cavalo não. É, então. Beleza, peguei aqui. Pode dar aí com golem nele. Depois, galera, sim. Depois que pegou o leite é importante matar. Porque senão não spawnam mais leite nele. Exatamente. Demora muito tempo, por exemplo. E não vale a pena. Monta na sua águia pra ganhar XP ou... Se quiser ganhar no player, né? Não sei. Eu quero água. Dentro da minha Argentavichinha. Aí. Beleza, galera. Temos o leite já. Então, agora tem que voltar voando pra base. Literalmente. Literalmente voando. Botar aqui dentro da Argentavichinha. Que aí demora mais. Caso esteja de Wyvern, não bote. Leite dentro dele, não. Aumentar mais a vida aqui ainda essa águia. E bora agora, galera. Bora. Beleza, galera. Eu já coloquei aqui o... O sal junto. Com o leite. Só que o sal, o que acontece? Cada um dura 20 minutos. Só que são um pack de 6, né? Então... Então, ele vai durar aqui 2 horas. Até... Sumir todo esse pack. E... Cortar pela metade o tempo do leite. Mas tem um tempo aqui bom que ele vai ficar ainda. Então, é sempre bom. Tipo, você ficar renovando o sal. Que você consegue manter o seu leite ali o mais tempo possível, né? Que o máximo de 8 horas. Então, beleza, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado a Gabi e Thiago. Valeu! Valeu! É isso aí, galerinha. Passe lá no canal dela, hein? Valeu! Falou! Fui! 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 Fui!